Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e o ano depois de um... Nossa, muito tempo, meu Deus do céu! Eu não sei nem como jogo, mas esse jogo... Eu fiquei muito tempo sem entrar nele mesmo, eu tava meio que um pouco sem tempo. E velho, aonde eu ia no meu Twitter, era gente mandando no DM, era gente marcando em foto, era gente nos comentários do vídeo YouTube, cobrando Dragon Ball Global Online, mano. Então, eu resolvi tá trazendo de volta, só que eu preciso saber agora se vocês realmente querem que eu faça uma série com esse jogo, cara. Então diz aí nos comentários aí, mano, e deixa o like. Se você quer que eu traga, deixa o like. Se você não quer mais, mano, já ficou pistola comigo, falou, ah não, Sky, você é o filho da mãe, eu fiquei jogando que mó tempão e você não veio, agora eu não quero, vai se dar nada. Daí você deixa o dislike. E... isso aí. Enfim, eu não sei muito bem o que fazer, mano, eu vou numa missãozinha que eu tenho aqui, eu não lembro nem como que usa meus troços. Aqui, eu não lembro nem os botões. Aqui, eu sei que era alguma coisa assim. Aqui, não, aprendi. Ah, rapaz, eu não desaprendi tudo, não. Só um pouco mesmo. E vamos continuar aqui, então. E... e... velho, eu não faço nem ideia que eu tô, mano. Eu sei que nem nego que mandou print pra mim lá, que já tá super saíradinho, mano. Eu falo, como assim, velho? Se os caras, eles não têm vida, o que que eles fazem? Pelo amor de Deus. Eu estou aqui, ó, na maior humildade. Eu não sei nem onde eu tô. Humildade 100%. Acho que é pra cá que eu tenho que ir, pelo amor de Deus. Ô, esse trocinho aqui é difícil de controlar, mano. Falar a verdade pra você. Não é com o mouse que controla. E eu tô acostumado a jogar, tipo, RPG, que literalmente com o mouse você vira pra onde você quer ir. Já nesse jogo, não. Não vira. Eu tenho que apertar o A ou o D, tá ligado? É chato. Não é chato. É de estranho. Ah, eu não sei. Ah. Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pelo amor de Deus. Hum, vamos aceitar aqui a missãozinha. O que eu tenho que matar nessa missão? Tem que convencer ele? Ele não tá convencido? Não entendi. Buguei. Ah, eu tenho que voltar pra aprender a nova arte marcial com o professor. Falar lá com o professor. Então vamos lá. Deve ser por aqui. Mano, e olha o que eu achei aqui, que esse coisinho que era um... Um bagulhinho aqui, uma montaria, um carrinho, um automóvel pra você. Mas na verdade não, mano. Na verdade é só um bagulho de teletransporte mesmo. Você clica ali, você entra dentro dele e paga. Tipo, como se fosse o busão, mano. Mó da hora, velho. Na verdade é o ônibus, né? Que ele para em pontos. Ah, mó... Mó legal, mano. Então vamos lá que eu tenho que falar com o... E vocês viram, mano, que tem um Kung Fu Panda aqui no Dragon Ball? Aqui, ó. O moço sabe pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Ele largou a mana... Ah, largou a mana. Beleza. Largou a mão de Kung Fu e agora é um guarda. Vambora. É a vida, né? Não que Dragon Ball não tenha Kung Fu também. Se não, ele faz também a arte de Kung Fu também. Eu não lembro. Talvez eu esteja falando muita melda. Mas a intenção é... É o quê? É falar, né? Caraca, mano. O cara tem um dragão aqui. O cara é um dragão também. Mano, tem uns caras que tem uns bagulho mó louco, mano. Não, o cara aqui é tipo o Power Ranger, mano. O cara é o Power Ranger do Dragon Ball. Vai vendo. Vamos falar aqui com o mestre Mr. Totô. Nossa, mano. O cara tem... Eu não queria ter o nome de Totô. Muito menos o apelido. Totô, pra mim, é outra coisa. Não sei pra vocês. Mas aqui na minha terra, Totô significa... Eu não tenho... Por que aqui, ó. O cara não... Ah, tem que falar com o Popô. Quem é Popô, velho? Pelo amor de Deus. Eu não sei nem quem é quem aqui. Popô deve ser isso ali, não é? E dali é o Popô. É o famoso Popô. Não é ele? É o Popô, rapaz, eu não jogo há anos. Mas eu lembro aqui os bagulhinhos. Deixa eu falar com o Popô. Ei, Popô. Tu bom? Ô, Popô, o cara fala com o seu. É o seguinte. Mano, eu tô falando com o Popô. Não tá dando certo. Tá, vamos pra outra missão. Tem outra missão pra lá fazer. Que é meu pai amado. Lá nos quintos. Longe para um caramba. Então vamos lá pra longe para um caramba. Vamos embora. Podia ser mais rápido isso aqui, né? Tipo... Mano, eu quero saber quando eu vou pegar meus poderes místicos. Novos. Super Saiyajin eu pego quando? Quando e como e onde? Não sei, mano. Deve ser algum desses aqui. Esse aqui, ó. Eu acho que é. Não. Não, deve estar mais pra baixo ainda. Aqui, 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 ó. Super Saiyajin. Nível 40. Ah, mano. Ficou mó triste, velho. Nunca vou pegar nível 40. Na moral, mano. Não sei como esse cara consegue, não. O cara aqui, mano. É o Capitão. É o Capitão. Ih! O cara tem meu nome. Ele é o Capitão Eric. Oh, é eu. Você é louco, tio? Vai vendo. Tem dois personagens. Tem o Skyzinho Gameplay e tem... Tem o Capitão Eric. O El Capitão Eric. Ó, vai vendo. El. Rapaz, sempre que eu sei isso no meu nome. El. Uma palavra legal a dizer. El. Repita comigo. El. Tá falando? Palavra legal? Se falar que não é uma palavra legal a dizer, vocês estão me trolando. E com quem que eu tenho que falar aqui, mano? Cadê? Bobô. Mano, é cada nick, cada nome. Bobô, velho. Bobô. Oh, Bobô. E aí, Bobô? Tudo bom? O que eu tenho que fazer, Bobô? Ah, pelo amor de Deus, cara. Vocês mandam eu ir lá para os quintos dos demônios. Olha isso. Eu tenho que andar agora mais 500 metros. Tomar no zóio. Ainda bem que eu tenho minha maquininha aqui de voar. Pera, o Bobô aqui é símbolo de cachorro, mas ele é um porco. Que? Que isso? Tem alguma coisa que está errada. Só acho. Não que eu tenha algum tipo de preconceito para a pessoa que quer ser um cachorro, mas na verdade é um porco. A vida, né? Mano, eu quero missão de ação, velho. Quero matar, quero soltar a câmera, quero me errar, quero voar. Eu não quero ficar sendo o pombo-correio, mano. Vai lá num tal lugar, volta para tal lugar, vai para x lugar, vai para não sei aonde. Pô, tá triste, cara. Os caras acham que o quê? Gasolina não está tão cara. Não está cara. Pelo amor de Deus, eu não sei nem o que eu estou falando, mas... Agora eu tenho que falar com o villager. O chefe da vila, Zuzu. Quando a pessoa tem criatividade para Nick, é outra coisa. Eu upei, eu upei! Rapaz do céu! Tá, e agora? Missão! Quero missão! Quero missão! Eu tenho habilidade, tenho habilidade, habilidade. Habilidade nova! Não é o Super Saiyan. Aqui, ó. Open Heart. Eu grito, gente. Eu rosno. Faz assim. É assim que o meu carinha faz, quer ver? Vou ensinar para vocês. Deixa que ir. Depois eu vou mostrar para vocês o meu super poder novo. Para onde eu tenho que ir agora? Eu tenho que falar com quem? Tem um carinha aqui. Aqui, 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 ó. Uma missão. Esse cara vai mandar eu destruir umas coisas. Ele sempre manda. Ele é bom. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu tenho que andar de novo. Pelo amor de Deus, mano. Eu quero ação, velho. Que é Dragon Ball, não é? Mario. Até Mario tem mais ação que esse jogo aqui agora. Aqui é Dragon Ball, não Barbie, fi. Oh, 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 oh. Ui, tá conversando com o Kung Fu Pana. Falando, fi? Kung Fu Pana aqui é bala. Tô ficando pistola. Não tô achando nenhum lugar mais. Pra onde eu vou, meu Deus? Eu não sei, pra onde eu vou? Cadê minha gaita? Cadê minha gaita? Tem que cantar minha gaita, mas minha gaita que... Gaita da verdade. Quero uma gaita nova, mano. Alguém quer me dar uma gaita e eu vou ficar muito feliz. Minha gaita, coitadinha, tá tudo destruída. Já tenho que comprar outra gaita. Tô ficando trust. O poder do estilo... Você é um cachorro. Você é um cachorro. Ah! Ah, bom. Não sei nem o que esse cara tá falando. E aí, tio? Tudo bom? Ó, cara, na moralzinha mesmo. Me manda bater, derrotar algumas coisas aí na humildade. Aê! Vamos demo... Os demônios esquilos. Não, esquilo. Não é esquilo. Ah. Talvez é um esquilo disfarçado de... Esquilo. É. Onde tá ele? Eles nascem pra cá, galera! Pra cá! Nossa, finalmente vamos lutar. Meu Deus do céu! 20 minutos de jogo pra finalmente eu derrotar o esquilinho. Que na verdade é um rato que... Cada coisa. Vambora, Brasil! Quero causar o meu poder novo. Ó! Ah, pelo amor de Deus, mano. Agora, ó. Nossa! Segura esse tapão aí, fi! Segura esse meu tapão! Pelo amor do pai amado. Olha! Bum! Vai matar tudo aqui, ó. Olha! Cê é louco, fi! Alguém me segura! Pelo amor de Deus! Vamos lá! Vamos achar aqui, ó. Preciso matar os outros aqui também, mano. Eu vou aqui, ó. Tum! Tum! Nossa! Buff! Só buffs! Socão! Socão! Pum! Nossa! Hitkill, mano! Não, não foi hitkill, não. O cara só ficou bugado mesmo. Vai! Bate! 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 Tum! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero achar mais! Quero achar mais! Aqui! Aqui! Você acha que é pálido pra mim? Ota! Socão! Pum! Aí! Para, mano! Meu boneco é muito forte. Eu sou muito bom nesse jogo. Sou muito bom nesse jogo. Pelo amor de Deus. Tum! 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 Fá assim, entendeu? Tum! 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 Deixa eu ver se eu acho que mais que carinha. Aqui, ó. Tem mais que, ó. Tum! 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 Aí, mano! Nem tomo dano, gente! Não, mentira. Eu tomo dano. Mas não tá dando, sim! Eu dou uma ideia. Tum! 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 Ó! Ah! Para com isso, mano! Para com isso! Para com isso! Sou muito bom! Pelo amor de Deus! Sou muito bom nesse jogo! Sou muito bom nesse jogo! Aqui, vou liberar a minha força do punho e, ó! Tum! Olha isso, mano! Ninguém tá tão dando como eu nesse jogo, namoro! Nossa Senhora! Tô ficando muito forte! Tô ficando muito forte! Pelo amor de Deus! Tô ficando muito forte! Deixa eu ver aqui onde tem mais... Aqui, 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 aqui! Os demônios dos esquilos! Tum! Liberar aqui mais um buff! Vai! Toma! Lixo! Por que o vental tá cheio, mano? Ah, eu tenho que usar isso aqui para liberar mais o vental. Vou dar uma botinha aqui... Eu já sei só... Eu vou passar pelo menos, ó! Abri, abri, abri! Aqui, skin! Hum! Ganho XP! Interessante! Deixa eu aqui guardadinho! O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Aqui! Hum! Kit médicos... Uns negócios não muito interessantes! Umas coisinhas que eu vou... 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 Vou trocar, né, mano? Pera! Ah! Eu usei um negócio mais... Mais bom! Mais bom! Aqui, guarda-se pra falar! Não vai! Vou falar também! Não quero isso aqui... Vou trocar algumas coisinhas aqui que eu não quero, tá ligado? Opa! 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 Estão ficando mais fortes, hein? Vai com essas coisas aqui... Essas coisas que eu não queria! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Nossa, agora eu estou me sentindo muito mais poderoso! Tu! Tu! Só vai! Tu! Uh! Aí, vai! Ih! Uh! E essa porrada nele, Brasil! Matei! Vamos completar essa missão! Será que vai upar, mano? Nossa, eu vou ficar muito feliz! Eu vou ficar... Very, 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 very feliz! Deixa eu deixar aqui... Deixa esse aqui... Não dá pra pôr aqui... É! Não dá pra pôr! Lugar nenhum! Brasil! Vamos subir aqui, Brasil! Vamos embora! Uh! Uh! Vamos embora, Brasil! Pera aí, eu tenho que ir... Como é que eu ativo o meu turbão? Aqui! Turbão! Uh! Uh! Que quase não muda a velocidade, né? É puro bizarro isso, mas tudo bem! Vamos embora, Brasil! Uh! Tu! Ó! Ó! Quanto de pneu, filho! Vai vendo! Tá bom que não tem pneu, mas tudo bem! O importante é a intenção de fritar pneu! Só nos cortes aqui com o meu... Com a minha máquina vadora... Que é uma máquina! Ó o Eljo! Caramba, os caras gostam de pôr El no nome, né? Pelo amor de Deus! Pelo amor do pai amado! Nossa, eu quase upei, mano! Nossa, mas tem missão pra um caramba aqui, velho! Olha o tanto um... Nossa! Um Cleitai! Eu me chamo o... Qual é o nome desse cara aqui? Milk Man! O Homem do Leite! Tá bom! Se ele é o Homem do Leite... O que que eu tenho a ver com isso, né, meu brother? Mano! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Mas! Eu vou ficando por aqui com o vídeo! Porque eu vou continuar jogando aqui, não é mesmo? Lembrando que o nome desse jogo é Dragon Ball Global, mano! Vai estar o link aí na descrição! Caso eu não coloque, cobre aí nos comentários! Que daí eu vejo os comentários e lembro... Puta, eu tinha que colocar coisa aqui! Aí eu coloco ali, beleza? Muito obrigado por você assistir até aqui, mano! Olha que louca a gente! Muito obrigado por você assistir até aqui! E até o próximo episódio de Dragon Ball Global Online! Claro, se vocês quiserem! Então se você quer, faça uma série mesmo isso aqui diária! Diária! Quem sabe diária? Um dia sim, um dia não! Não sei! Mas traga mais vídeos! Não fique um mês sem postar o Dragon Ball, né? Então deixa nos comentários aí e deixa o like! Caso você não queira, é só deixar o deslike aí e falar... Não, mano! Não quero porque você é um vacilão e demorou mó tempão! Agora eu quero que você vá se ferrar! Só falar isso aí que daí eu vou falar... A vida é assim, não é mesmo? E muito obrigado, então! Se você assistiu até aqui! Um grande abraço, Sky! E eu vou deixar! Falou! E fui! E foi! E aí E aí E aí Obrigado.